Fala Sérgio, boa tarde, tudo bem? Ô Sérgio, eu sou o Sérgio também, sou de Mojimirim, Paulo Sérgio, né meu nome, Paulo Sérgio. Sou aí, você tá vendo aí, Capone e Macedo aí comigo na foto. Trabalho com base e na indicação de alguns jogadores também, entendeu? E o ano passado, andei indicando, né, um garoto aí pra base aí, pro Guarani. Abri as portas aí pra um parceiro. E Greg, eu e o Greg, né, que fazia essa colocação de garotos aí, né. Então o Greg abriu as portas aí do Guarani pra tá negociando alguns jogadores. E tinha até uma comissão, né, que eles davam aí, né, prometeu que ia me dar uma comissão. E eu fechei aí, a gente, um amigo meu trouxe um garoto aí de fora. Não vou citar o nome do garoto aqui, né. E pra pôr aí na base. E tava o Senna, né, o Senna, a Horley Senna aí, que tava de presidente aí. E os caras cobraram 50 mil aí pra pôr um garoto aí dentro do Guarani, entendeu? 50 mil reais. E ficaram de me dar uma comissão aí. E no fim, o Greg falou que ia, não deu. Falou que não pegou nada. O Neto falou que não pegou nada. Falou que foi na mão do presidente, não sei o quê. Então isso caiu no ouvido de alguns parceiros meus aqui do Capone. Vários amigos aqui do futebol. E os caras foram pra me ligar pra estar conversando aí, entendeu, com vocês. Aí eu fui pra encontrar com o Greg. O Greg acabou saindo do clube, né. Saiu do clube. O Roller Senna já não é mais o presidente. Entendeu? E aí eu fiquei, né, sem ter nada, na verdade, né. E o menino, acho que ele deve estar aí no Guarani ainda. E eu não quero prejudicar o menino, né, o garoto. E queria passar pra vocês essas possibilidades aí de vocês. Pelo menos abrir a porta pra mim. Não quero dinheiro de vocês, nada. Quero que vocês só abram a porta aí pra mim. Poder continuar, tá trabalhando com vocês. Eu não quero sujar o Guarani, sujar ninguém daí, entendeu? Pra sair com essas conversas, entendeu? Eu queria ver se você poderia dar aí alguma exceção aí pra gente poder estar trabalhando juntos, entendeu? E eu tenho aqui a foto do presidente do Guarani, do pai do garoto. Tem tudo aqui, sabe? As conversas, tudo aqui. De Greg, de, sabe, de todas as conversas eu tenho. E esses dias o meu parceiro aqui tava pra ir num programa do Neto. Até comentou comigo. Eu falei, não, não vamos falar nada, não. Entendeu? O Greg já não tá mais lá. O Senna já não é mais presidente. Entendeu? Aí eles falaram, não, mas é o nome do Guarani, cara, que tá aí em jogo. Eu falei, não, mas não vamos comentar nada disso, não. Se os caras pisou na bola com a gente. Apesar que o Senna, acho que não sabia que eu tava envolvido, né? Assim que eu que tinha abrido a porta. Mas aí eu falei pra ele, não, vamos tentar ligar pra alguém. Vou tentar conversar com alguém lá e ver se os caras abrem a porta pra mim e negociar direto com o clube. Entendeu? E deixar esses caras de lado aí. Esse Greg. O Greg tá na... Foi pra fora, pra Coreia agora, né? E... Então ele acabou nem comentando mais nada comigo. E eu acho que o outro rapaz ainda tá colocando jogador aí ainda, eu acho. Acredito eu. Entendeu? Então, sabe, eu queria passar pra você que os caras não foram... Não foram de palavra aí comigo aí, né? E... E eu só queria que vocês abrissem a porta aí pra gente tá colocando aí alguns garotos, sabe? Negociando, entendeu? A gente é honesto, a gente não quer dinheiro de ninguém, de empresário. A gente só quer abrir as oportunidades aí. Que vocês abrem a oportunidade pra gente tá negociando aí. Tá bom? É... Aí esse jogador aí é de um amigo, né? E ele negocia... Tá querendo negociar aí com o Guarani aí. Eu tô apresentando pra você aí, passar pros pessoais aí. Faça o favor. Ah, tudo bem, Sérgio. Eu já consegui aqui entrar em contato aqui com... Com os pessoais aqui. É... Já tô conseguindo acessar aqui o número do... Do... Do Gleger, de novo. E o Gleger vai entrar em contato comigo aqui pra tá conversando. Porque ele falou que... Essa gestão aí já não tem mais nada a ver com a outra gestão antiga. Eu só queria mesmo uma informação mesmo, mas tranquilo. Mas suja aí esse jogador aí. Vê se você consegue aí negociar. Dá pra gente... A gente consegue ganhar aí em cima, entendeu? É... O empresário dele é um amigo meu. Consegui trazer ele aí. A gente manda aí 50% pro clube. 50%... O empresário racha com a gente. Se você conseguir alguma coisa aí pra gente aí. Tá bom, meu querido? Muito obrigado, tá? Tá bom, tá?